O de cruz, seringiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas esta cruz, porque nela Jesus, deu a vida por mim, pecador, sim eu amo a mensagem da cruz. É no rei, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. Até por uma coru a trocar. Desde a glória dos céus, do corneiro de Deus, ao calvário milhão te baixou. Esta cruz, vem pra mim, atrativo sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coru a trocar. Nesta cruz, padeceu, e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz. Para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coru a trocar. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar. Uma parte da glória e de fé. De EV Oh, Deus, tem seu coração. Essa cruz, eu a mu. Sonamo-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. 我 Fore表示 una種 건 de hell i patron глаз. Dê por uma coroa a trocar